Compreendo muito bem o que é esse sentimento de você não se ver em real relação, uma relação que saia da superficialidade das ideias condicionadas, que demonstra, se a gente é sério, o quanto que nós somos insuficientes psicológicos. Então, hoje eu venho compreendendo bem esse mecanismo e percebo o quanto que é importante da gente conseguir ficar com esse estado de inquietude, de descontentamento e observar a fundo como decorre em nosso interior essa necessidade quase que compulsória para um contato real com algo, com alguém. Compreender isso, porque se nós ficamos livres desse impulso, nós podemos viver plenamente. Então, não existe nenhum tipo de exigência, nem de nós, nem de terceiros. Está tudo certo. Não sei se você teve a oportunidade de ouvir o nosso último áudio, a nossa última conversa entre o Alt e a Deca. A gente está falando sobre isso, que é algo que a gente vem percebendo. Quanto mais a gente vai despertando para a irrealidade das construções da mente, é óbvio que o externo vai se tornando muito raso, muito superficial. E vai ficando muito difícil até da gente se comunicar, porque percebe que o outro está tão plugado que ele não tem uma escuta atenta, ele não tem nem capacidade de reverberar naquilo que a gente tenta colocar e que já não é fácil de colocar. A gente tem até que tentar achar palavras novas para poder apresentar isso, porque é muito novo dentro da gente. Mas o que a gente vem percebendo nesse momento, e aqui não tem ninguém pronto ainda, tem alguém que está se vendo insuficiente psicologicamente, não está mais fugindo dessa insuficiência, desse sentimento, mas está olhando ele plenamente, porque percebeu que qualquer movimento da mente é busca de consolação. E essa consolação não traz um sol, não traz uma lucidez libertária para a nossa ação. É isso que a gente vem percebendo. Eu percebo hoje nitidamente o quanto que desde a mais tenridade, e isso é um movimento transcultural, transgeracional, que a gente vem sendo condicionados à ideia de que nós não podemos ser psicologicamente autossuficientes, ou seja, não depender de nenhuma doação externa para se sentir bem, para se sentir harmônico, para se sentir conectado com toda a forma de vida. Tem até aquelas frases que eles colocam assim, Nenhum homem é uma ilha. É óbvio, a vida é relação, mas a relação não tem nada a ver com a dependência psicológica que se cria. Nós não somos incentivados pela cultura, pela educação, em buscar por um Estado que só o simples fato de você abrir os olhos, você se sente agraciado pela oportunidade de estar vivo, consigo mesmo. Então, esse condicionamento faz a gente estar sempre voltando os olhos para fora e achando que em determinada situação externa que a gente vai ter essa completude. Esse talvez seja o maior condicionamento cultural. Essa ânsia de acreditar que a resposta do nosso bem-estar, o que possa produzir um estado de bem-estar comum e não oscilante, sejam fatores externos. Então, por isso que a gente se ressente muito, porque não encontrou a resposta do vazio em si mesmo. Está sempre buscando essa resposta do vazio numa situação externa. E toda situação externa, aparentemente, de início, parece que dá liga, mas ela tende a se tornar insuficiente, porque ela é externa, ela não é a realidade do ser que somos. Enquanto não tem a descoberta dessa, enquanto não tem esse encontro com essa natureza interna nossa, inocente, não condicionada por nenhuma invencionice da mente, essa insuficiência psicológica vai estar aí. E o que a gente percebe também, que ao contrário dessa citação cultural popular, que afirma que nenhum homem é uma ilha, o que a gente vê na realidade é que todo homem, por ser insuficiente psicologicamente, ele acaba se transformando numa ilha, porque ele se vê separado, ele vive a ilusão de separatividade. Ele se vê sempre se protegendo, sempre disputando por aquilo que ele acredita que pode nutrir ele, com segurança, com bem-estar, com felicidade, com liberdade, o que se mostra um fator de ilusão, porque ele está sempre em um estado de ansiedade, de perder aquilo pelo qual ele acredita que pode se sentir bem. E isso acaba criando as disputas com as outras ilhas. E a gente não acaba se percebendo como um grande todo. É isso que a gente está vendo. E 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 a gente está vendo.